Música 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 Sim, sim, sim. Um de esses robôs? Os robôs basicamente são mais eficientes. Eu não sei, talvez 5% a 8% a ano. Então, o Lithium é talvez 2 ou 3%... O DeLorean? O DeLorean? O DeLorean, eu acho que foi a primeira... Eu... O... O da... O deLorean é o melhor... O... O... O que é que é? O que é o modelo de plato? Teu... Um... 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 Muito obrigado, muito obrigado. Esse é o futuro, nós estamos em isso. E Elon foi maravilhoso com o tempo e a sua visão, mas não só para nós, mas para a humanidade. É realmente maravilhoso, nada além disso. Não, 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 não. O que é isso? Eu sou o meu clube, meu filho. E aí